Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me porque, acho que como todo mundo sabe, é isso aí, o atualização do Scooby-Doo, pessoal! E pra quem não sabe como pega o pet aqui do Scooby, nesse vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e comentem aí, hashtag V800K da Nat. Então, pessoal, bora lá, ó! Clicando aqui no canto da tela vai ter o evento do Scooby, olha! Prepare-se para resolver um mistério, todos os novos, enfim... Fizemos um acordo com o Scooby para trazer o Scooby-Doo para o mundo do Adopt Me, Adopt Me... Então vamos visitar aqui o Scooby, pessoal, pra gente pegar aqui o pet dele, gente, que é muito fofo. Olha aqui, ó, tá ele aqui. Então vamos conversar com o Scooby. Se você encontrar o meu colarinho, por favor, traga-o de volta, amigo. Vou até ensinar uma coisa ou duas sobre como resolver mistérios. Vamos lá, então, gente! Então, pessoal, olha, a gente pegou aqui a... The Mr. Machine, né, que é a combi que eles usam pra resolver os mistérios. E, bom, gente, a gente vai vir aqui. É bem fácil pra gente poder pegar o Scooby. A gente só tem que resolver esse mistério aqui do colar e trazer de volta pra ele. E o colar dele, gente, tá aqui, ó, no acampamento, ó. Vamos ir aqui pegar, então, o colar, ó. O ruim que a combi não vai, gente! Meu Deus do céu, minha combi subiu ali, tudo bom! Vamos pegar aqui, ó, o caô aqui, gente! Pegamos o colar e agora aqui, ó, eu encontrei o colar desaparecido do Scooby. Eu deveria levá-lo de volta pra ele, porque o Scooby tá de atrás desse colar, né, gente? Então, a gente tem que devolver lá pra ele, que é isso que ele tá procurando. Então, bora lá levar para o Scooby, gente! E é super fácil, gente! Não tem muita coisa pra fazer, não. É só você vir aqui, pegar o colar e devolver lá pro Scooby. Então, vamos lá. Aqui, gente, cheguei! Opa, cheguei! Então, vamos entregar aqui para o Scooby. É que, meu colar, você achou! Obrigado! E aqui, ó, o que ele vai falar? Você é o maior detetive nesta ilha. Hum, gente, olha só que chique! E eu sei que vamos ser amigos para sempre. Vamos a ele se divertir antes de que eu saia. E, gente, pra quem não sabe, o Scooby aqui, ó, você resolveu o mistério, bom trabalho. Scooby e o Doce juntou-lo como um animal de estimação temporário, gente! E, bom, aqui também tá dizendo, se a gente colocar ele em idade adulta, ele vai virar nosso pra sempre. Não vai virar nosso pra gente, não. Vai virar... O colar dele vai virar nosso pra sempre, gente! Então, se a gente cuidar ele aqui até adulto, a gente ganha um colar e daí esse colar é pra sempre. Mas já o pet do Scooby aqui, ele é temporário, gente! É só até dia 18 de maio. Então, gente, corre aqui pra pegar ele, pra vocês brincarem com ele por esse tempo. Então, gente, eu vou cuidar dele aqui pra ver se eu consigo pegar esse colar. E, pessoal, eu terminei aqui de deixar o meu Scooby adulto. E, gente, eu ganhei aqui algumas coisas novas aqui pra colocar nos pets novos acessórios que eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Deixa eu ver em que pet meu. No chocolate, gente. Vamos vestir ele aqui, então. E, gente, demora mais ou menos uma hora e meia pra vocês conseguirem upar até deixar adulto. E cadê aqui? Tem o... Deixa eu vir aqui no todos. Tem esse chapéu de detetive, gente. Olha só que massa! Esse detetive de bigode aqui, gente. E essa lupa! Gente, agora aqui, ó. Nossos pets vão ficar aqui, ó. Detetives. O panda ficou um panda detetive, gente. Além de ninja, agora ele é detetive também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pois estamos rumos aos 800k. Rumos, tudo bom? É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!